Muito bom dia, meu caro amigo Washington Aquino. Bom dia a todos os telespectadores do Café com Notícias. Washington, a situação não está boa nos municípios de Brasileira e Ptassolândia com relação ao furto de fiação elétrica. Muita fiação elétrica está sendo furtada, principalmente nas altas horas da noite. A Polícia Civil aqui do município de Brasileira, comandada pelo delegado Eric Maciel, está fazendo todo o trabalho de investigação para tentar identificar as pessoas que estão furtando o fio. Só para você ter uma ideia, tem algumas oficinas aqui no município de Brasileira que estão paradas porque roubaram toda a fiação da oficina e eles agora estão sem poder trabalhar devido à fiação da oficina. na fiação elétrica, inclusive roubaram até furadeira elétrica, toda a fiação à parte de cobre. Agora a nossa equipe de reportagem acompanhou policiais civis da delegacia do município de Brasileira que foram até os locais onde eles fazem, eles queimam toda a fiação, eles queimam tudo para tirar a parte do cobre, a parte mais cara que é para vender. Nossa equipe de reportagem acompanhou todo o trabalho dos policiais civis da delegacia do município de Brasileira. É um trabalho incansável da Polícia Civil aqui do município de Brasileira em relação para identificar essas pessoas que estão furtando fiação dos postes, fiação das residências, fiação das oficinas, enfim, a fiação elétrica está sendo furtada aqui nos municípios de Brasileira e Pitassolândia, uma situação complicada. Nossa equipe de reportagem conversou com uma pessoa da oficina que ela fala exatamente como tudo aconteceu. Vamos ouvir. Conta aí, como é que é? Vocês chegaram aqui? Nós chegamos aqui e aqui estava aberto. Isso aqui já foi a gente que reformou, né? Aí, de primeiro, a gente percebeu que tinha sumido dois alicates de soldo, que estavam até aqui, só o alicate aqui fora. Aí a gente entrou e viu que tinha sumido também a bolsa do rapaz que trabalha com nós, aqui o Mário. Aí o menino ali percebeu que tinha sumido a lixadeira também. Aí o Mudi chegou para pintar, foi ligar o compressor, uma extensão daquela branca, dessa normal pafiação de casa, tinha uns de 12 a 15 metros e as outras extensões dessa máquina, entre cabo de soldo e extensão, foi uns 20 metros de fio desse marco. Hoje vocês estão parados por causa disso? Parados por causa disso. Portanto, meu caro amigo Rosto Aquino, você viu aí realmente a situação e também o trabalho da Polícia Civil aqui do município de Brasileira e também do município de Pitassolândia para tentar identificar essas pessoas, né? muitas residências que as pessoas dependentes químicas ficam, eles pegam toda essa fiação, queimam para vender. Agora a polícia está também tentando identificar as pessoas que compram esses fios e também todo o material que tem o cobre, né? Que eles estão vendendo exatamente para tirar o cobre da fiação, de televisão, inclusive até bicicleta a gente encontrou em algumas residências toda desmontada. Realmente, essa é a verdadeira situação que passa os municípios de Brasileira e Pitassolândia, mas a Polícia Civil já está trabalhando, está investigando. Do município de Brasileira ao Minha Andrade, para o Café com Notícias. Do município de Brasileira ao Minha Andrade, para o Café com Notícias.